Olá amigo do YouTube, aqui com vocês mais uma vez, aqui o Leandro da Manobra da Arte vou dar uma dica aqui, super importante, ó filtro de ar, a motosserra de um amigo meu era uma 661, é uma 661 também a dele, independente do modelo, eu vou deixar a dica aqui a motosserra dele não dava regulagem de jeito nenhum, estava frouxa, até dava regulagem mas estava frouxa com menos de três meses de uso, parecia que o motor estava fundindo e não era, aí um mecânico aqui da cidade, ele descobriu e falou para ele, trocou o filtro de ar filtro de ar entupido, e aparentemente não estava entupido, né, mas ele estava entupido com pó de serra colado com o próprio óleo da motosserra, ó esse é o filtro dele, ó peguei e passei limpa contato nele, e depois coloquei de molho aqui ó, na água com detergente neutro, olha só o tanto de óleo que já flutuou, ó, veja bem, olha só, vai acabar o problema ele comprou outro filtro, né, esse aqui vai ficar de reserva, mas olha a cor da água que era transparente com detergente, ó, ficou no puro óleo, tá vendo pessoal, tem gente que acha que não pode lavar o filtro, pode sim, pode porque eu das minhas eu tiro e lavo de vez em quando, ó, esse aqui já está na hora de tirar e lavar, ó, olha atrás dele como é que está aí, ó, tá vendo, tá bom, então aqui fica uma dica rápida, né, depois é só enxaguar bem e guardar, secar e deixar guardado, tá bom, isso aqui é feltro, isso aqui a água não dissolve, até porque motosserra trabalha até na chuva, né, ok pessoal, se inscreva no canal, deixa aquele like, né, se você gostou do vídeo, né, e de vez em quando eu vou estar sempre postando uma novidade aí, para ajudar os amigos, ok, um abraço a todos e até o próximo vídeo.